Oi meninas, tudo bem com vocês? Voltei nesse mesmo cenário com essa mesma roupa porque estou gravando um vídeo no mesmo dia porque é muito mais fácil que agora não ter cenário meu Deus do céu, ai, velho Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de seriado com vocês porque tem muita gente me pedindo pra dizer quais são os meus seriados prediletos ou até pra indicar algumas séries então eu vou fazer um top 5 de seriados que eu amo de paixão, tá? Esse no caso são seriados que eu assisto já há muito tempo nem são seriados, assim, tipo, novos ou algo do tipo mas são seriados que eu gosto demais e aí no final eu vejo se eu indico alguns se eu lembrar de indicar e se eu lembrar os nomes, óbvio porque é muito seriado, eu assisto tudo eu assisto tudo que você colocar na minha frente e eu assisto, meu Deus do céu posso passar, tipo, 5 dias na frente de computadora vendo seriado Bom, o primeiro seriado que eu amo de paixão é um seriado pra vida inteira é o único seriado que eu tenho os box todas as temporadas não, minto, acho que falta um de duas mas é Supernatural, tá? que eu amo de paixão, meu Deus, amo de paixão eu assisto desde o começo, desde que lançou na realidade eu sou apaixonada, vocês vão perceber por seriado de terror ou então por seriado de policial, né? de thriller, alguma coisa assim mas Supernatural eu adoro eu comecei a assistir porque era um seriado com pegada mais de terror e no começo realmente tinham histórias que você ficava meio uau, né? só que aí depois com o tempo foi virando mais um seriado com história do que um seriado só com casos de terror, vai e não é um seriado tão de terror, pra falar bem da realidade o que eu mais gosto em Supernatural, além dos casos, né? que são casos legais mesmo é essa coisa de família, sabe? que tem com o Dean e com o Sam e no começo, antes, até com o pai dele que era tão legal então, tipo assim, eu não sei tem alguma coisa em Supernatural que eu gosto muito é o fato de eles se amarem muito, assim você fica sempre naquela tensão tipo, o que vai acontecer? quem vai morrer agora? meu Deus do céu então, eu gosto muito e indico adoro de paixão e eles são lindos o Dean e o Sam outro seriado que eu amo de paixão é o The Vampire Diaries e eu sei que pra algumas pessoas pode parecer um seriado infantil um seriado de adolescente blá 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 mas eu sou apaixonada e The Vampire Diaries, eu fico chocada cada episódio e cada temporada tem uma coisa nova e nunca igual e aí você fala, tipo mano, como? que eles conseguem? quem escreve um negócio desse? tem sempre um personagem novo alguma coisa acontecendo alguém morrendo alguém vivendo meu Deus do céu e tipo assim nunca nunca eles estão felizes nunca tem um episódio que eles estão em paz e pra mim é uma das séries com a melhor a melhor playlist ever então assim a melhor trilha sonora que tem pra mim é de The Vampire Diaries aliás no meu computador só tem trilha sonora de The Vampire Diaries pra eu escutar porque eu sou alucinada com a trilha dessa série é muito linda muito boa além disso os atores são ótimos também você realmente acredita que eles são vampiros não fica aquela coisa fake sabe meio forçada ou então babaca demais eu indico muito assista The Vampire Diaries outro seriado que eu amo de paixão é Grey's Anatomy eu acho que todo mundo gosta de Grey's Anatomy né todo mundo já viu Grey's Anatomy eu gostava desde pequenininha de ER né que é plantão médico passava na Globo eu nunca esqueço eu amava assistir com a minha mãe mas Grey's Anatomy é uma parada muito boa muito boa também é um tipo de seriado que já tá sei lá em qual temporada e não para de ter história né e é um seriado na realidade muito inteligente porque quanto mais personagem você coloca dentro de um seriado mais história você vai ter mas assim é impressionante como tem uma rotatividade enorme de personagens e personagens muito bem construídos com histórias assim que são realmente reais sabe que você sente que pode acontecer com você sabe então é muito bem feito roteiro muito bem escrito é muito bem dirigido muito bem gravado porque é uma parada difícil de gravar sabe seriado de hospital é uma coisa difícil de gravar e além disso da história dos personagens principais você tem as histórias dos pacientes né então é genial é um seriado genial que pra mim não precisa acabar nunca porque vai ter história por vida inteira e a trilha sonora também é o segundo seriado que eu mais gosto da trilha sonora é Grey's Anatomy é a trilha sonora linda que você coloca você chora a vida inteira aliás Grey's Anatomy é pra você sentar e chorar a vida inteira que é o seriado mais dramático mesmo outra série que eu adoro de paixão é American Horror History ai meu Deus essa série eu descobri tipo assim do nada e assim eu assisto num lugar que tem várias séries né então tipo assim vai eu terminei de assistir Vampire Diaries não tem mais nenhum capítulo pra assistir nada do tipo eu vou correr procurar qualquer outra série que tenha lá e American Horror History eu descobri assim meio do nada mesmo sabe e ai eu falei assim nossa meio que parada louca e eu realmente assisti ai eu ficava não com medo mas eu ficava muito assim tipo principalmente a primeira temporada gente a primeira temporada é louca eu ficava tipo meu que parada é essa eu não tô entendendo nada como assim e ai quando terminou a primeira temporada eu descobri que não seria uma série tipo em conjunto sabe a primeira temporada não precisa da segunda pra ser entendida são histórias completamente diferentes em cada temporada então é genial gente é genial e é o mesmo cara que faz o Glee né então é óbvio que seria original sério gente também é genial só que é um seriado mais de terror mesmo os personagens são demais os atores são muito bons tanto que ele mantém todos os atores em todas as temporadas só sai alguns mas assim as histórias vão mudando mas ele mantém os atores as histórias são ótimas tipo na primeira temporada uma história louca de uma casa que tem um espírito louco aí tem a história das bruxas tem a história num hospício muito foda e aí tem a história última que foi agora num tipo circo dos horrores vai muito bom tudo lindo ótimo cenários muito bem feitos também uma boa direção e o melhor pra mim são os efeitos especiais e maquiagem então eu adoro muito American Horror History eu acho que todo mundo gosta é uma série que pegou muita fama muito rápida e é porque realmente é boa e o último seriado que é o Homem de Paixão foi muito difícil escolher só assim tá? mas enfim o último seriado que é o Homem de Paixão que é o seriado britânico acredito que seja britânico porque os atores são britânicos que é My Mad Fat Diary ai gente o Homem de Paixão ele é pouco conhecido ainda é difícil também de achar você não acha em todo lugar pra assistir mas é o Homem de Paixão é baseado em fatais e é a história de uma menina gorda conta as coisas que ela passa pela vida adolescente dela então ela tem um diário que ela escreve coisas então é a vida adolescente de uma menina gorda e ai ela conta ela tem problemas de depressão ela já tentou suicídio e ai ela conta essas coisas cotidianas sabe? tipo o primeiro namorado porque ela quer um namorado mas ela se acha feia é muito legal muito bem escrito e assim a atriz principal que faz a Rey é sensacional é sensacional eu amo o Finn também eu amo os dois eles são muito lindos que é o casal principal né? gente é genial é genial é um seriado simples digamos assim que não tem muita coisa porque não tem efeito especial não tem um cenário majestoso nem nada do tipo mas o roteiro é tão bom que já vale a série inteira sabe? também tem uma trilha sonora legal e ele passa tipo nos anos 80 acho não passa na atualidade isso gente tem muito mais seriado tem The Walking Dead Terreno Grove que eu adoro tem ai gente agora eu não lembro sabe? quando me liga câmera você não lembra quais você assiste mas eu assisto muitos e essas são as minhas séries favoritas meu top 5 de séries favoritas deixa um comentário aqui embaixo me dizer se você assiste alguma dessas qual é o seu top 5 e me indiquem séries pra eu assistir por favor então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo meninas um super beijo e até o próximo e até o próximo